Para celebrar o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, que foi nesse último domingo, um cinema preparou uma sessão especial. A sala de exibição foi adaptada, toda ela, com volume de som e temperatura do ar-condicionado, tudo moderado. As luzes também foram modificadas para acolher essas pessoas tão importantes que merecem serem tratadas sem o preconceito, sem a ignorância. Os olhos não desgrudam do telão. Essa é a primeira vez que algumas dessas crianças vêm ao cinema. É o caso de Bernardo. Ele tem três anos e foi diagnosticado com transtorno do espectro autista. A mãe, Aline, diz que eles vieram de Floresta, cidade a 30 quilômetros de Maringá, para viver essa experiência única. Nós juntamos a turminha e viemos de ônibus para cá. A sessão foi toda adaptada para as crianças do espectro autista, desde a iluminação até a temperatura do ambiente. A sala é climatizada justamente para as crianças, então a gente exibe o filme com 50% das luzes acesas. O som é diminuído justamente por conta do barulho. O ar-condicionado também é diminuído, não fica muito gelado, justamente para adequar as crianças. Isso fez toda a diferença para o Bernardo e para a mãe. É muito bom, né? Porque, assim, todos acolhem a gente bem, entendem que nem ele mesmo estava entrando em crise ali, então todas as mães já vão entender. O cinema está, sim, vazio. E é de propósito. A sessão inclusiva foi agendada em um horário que não tem outras salas passando filmes. Isso para deixar o cinema menos movimentado e muito mais tranquilo para as crianças do espectro autista. Durante a sessão, conversamos com a Fabiana. Ela gostou muito de vir ao cinema com os filhos. Deu tudo certo, não se irritou no começo, que é o mais importante. Não teve som muito alto, não ficou muito escuro. Tinha outras crianças aqui ao redor, então ele ficou mais tranquilo. Então, isso é o que importa, né? Então, gostando, se adaptando, a gente vai levando aos poucos aqui no cinema e se comunicando também com outras crianças que também tenham essa mesma condição que ele. Então, vamos lá.